Vai rápido! A porra escureceu! Olha aqui! Eita Lapa! Lapa de que? Isso é uma cascavera! É o que? Isso é o que Tiringa? Uma cascavera! É não! Cadê o pandeiro? Aqui, oh! Oh! Olha! Isso é uma salamanta! Isso! Isso é o que Tonho? Salamanta! Salamanta! É! Oxe, tu já viu salamanta desse jeito aí, ministro? Essa daí? Ai, filha da peixe! É uma bicha! Quando vier a fala do caro, vai para cima! Oita peixe! Homem, tu não facilita para saber! Homem, tu não pega nessa peste não! Eu digo, você vai morrer bem novinho! Eu vou morrer bem novinho? Você vai morrer bem novinho! Por que eu vou morrer bem novinho? Você está pior do que cachorro morto!